Como é que é malta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao desafio de Zero Stamina de Awawin. Tenho aqui uma equipa que fui eu que inventei, vi algumas no YouTube, mas ou não tinha as personagens ou não tinha as personagens como eles tinham, completamente max, etc, etc. Portanto, passei o dia de ontem a tentar fazer equipas, consegui fazer ontem à noite, mas já era tarde para eu gravar, portanto, voltei a fazer hoje e aqui está a equipa para vocês tentarem, se ainda não fizeram este desafio, ok? Recomendo vivamente que façam porque recebem 20 gemas, recebem tablets para o limit break, recebem cotton candy e recebem mais algumas coisas, ok? Podem ver na Chopperman Missions as recompensas que recebem. Em relação à equipa, temos o V3 Law como capitão, temos o Roger como friend captain, temos o Rayleigh como lenda, como lenda não, o Rayleigh o lenda, temos o Gear 4 Snakeman V2, temos o Awawin Ace e temos o Kobe Elmap. Se vocês quiserem substituir algum, o Kobe Elmap é completamente substituível para uma personagem que tire o limit dano, ok? Portanto, o Kobe Elmap só vai ser usado no último stage. Eu trouxe o Kobe Elmap porque, para além de tirar o limit dano, é também garantido que vocês tenham ou uma Int Orb ou uma Psy Orb, ok? Para além disso, ele dá ataque Psy e Int, que no último stage não é necessário porque vocês tenham o Roger, vocês vão ver o porquê, mas eu gosto dele porque é uma Matching Orb garantida. Em relação às Sockets, vocês vão ver aqui que no terceiro stage vocês vão levar 10 turnos de Poison, é muito importante que vocês ou tenham as Sockets de Anti-Poison nível 20, ou melhor, nível 3, com 20, precisam de 20 para estar em nível 3, ou então que tenham o suporte do Ivan Kov Int no Luffy, ok? A nível 5. Portanto, um dos dois, porque senão vai ser muito mais difícil vocês conseguirem passar isso. Como vocês estão a ver, eu não recebo dano de Poison porque eu tenho as Sockets, ok? Portanto, é mais fácil vocês terem as Sockets do que o suporte, por isso é que eu usei as Sockets. Eu tinha os dois, é desnecessário usar os dois, mas as Sockets é mais fácil. Portanto, façam isso, vocês podem trocar mais tarde quando passarem o desafio para as Sockets que tinham antigamente, e não há problema algum. Este stage, com o Bartomeu, tem os 3 inimigos ali à frente, o que vocês querem fazer no princípio é derrotar os 3 inimigos, e depois dar stall no Bartomeu. Então, estejam sempre a usar o Pinchilling do Luffy e do Wall. É muito importante vocês fazerem isto, ok? Porque a vida conta mais tarde no penúltimo stage. Quando a Resilience sai, vocês derrotam o Bartomeu. Stage 4, temos a Boa e temos a Vivi. Aqui é o stage onde vocês precisam estar mais focados, porque a Boa tem uma barreira de 2, desculpem. Portanto, se vocês não conseguirem passar a barreira, vocês não vão conseguir passar esse stage e vão perder a run. Portanto, aqui a Boa vai meter tudo Badway Matching, vai bloquear os Sockets por um turno. O que vocês querem fazer aqui é usar o Special do Law. Trocar o Kobe ao Map para Int. Vocês querem ter 2 Ints e 2 Psi. Portanto, usam o Luffy para tirar 1 coisa da barreira, tiram a barreira com o resto dos Psi e derrotam a Vivi com o resto dos Ints. No 5º turno, no 5º stage, desculpem, temos a Perona com 5 Fantasmas. Aqui o mais importante é vocês terem o Halloween Ace no meio. Vocês querem usar o Halloween Ace aqui para conseguirem derrotar a Perona no 1º turno. Portanto, vocês vão usar o Special do Law aqui para tirar o Bind de baixo, vão trocar o Kobe ao Map para ter uma Matching Swat e vão atacar. Vocês têm que derrotar a Perona neste turno. Ela tem 2 variantes. Das 2, uma. Ou cura a vossa vida para metade e não troca as Orbs, ou então cura-vos a vida toda e troca as Orbs para o Bad of the Matching. De qualquer das maneiras, vocês conseguem derrotar. Portanto, não é importante qualquer uma delas. Vocês aqui vão ter que dar stall nos Fantasmas, por isso é que eu não os derrotei no 1º turno, ok? Porque vocês precisam do Special do Law no final contra o Luffy. Portanto, se vocês não tiverem o Roger, cada Fantasma da Adispair de 8 turnos. Portanto, é muito importante e vocês só podem fazer isto se tiverem a usar o Roger, ok? E hoje não dão nenhum nenhum, como vocês estão a ver. Vocês podem dar stall aqui. Vocês só vão conseguir dar 5 turnos de stall, porque hoje morrem todos só com um ataque. Portanto, 5 é o máximo. E vocês aqui têm que fazer isto, porque senão não têm o Special do Law para o próximo turno. Esqueci-me também de dizer, no princípio, que este Luffy é substituível. Portanto, vocês podem ter outro Luffy. A razão que eu tenho aqui, ou outro Luffy, não, outra personagem. A razão que eu tenho aqui é por causa do Pinch Healing. E também porque dá jeito de ter uma personagem exterente que dê SWAT ou algum tipo de ataque plus para este stage aqui do Rayleigh. E que também seja forte. Portanto, aqui o Rayleigh vai tirar os danos acumulados e os beneficial effects. Se vocês tiverem com o Roger, isso não funciona. E durante 4 turnos, 3 turnos, vocês só podem usar um especial. O que vocês vão fazer aqui é dar stall 3 turnos para o Law ficar pronto no final. Portanto, vocês vão atacando. O Rayleigh com esta equipa e com as minhas stockets ataca para 15.000 e qualquer coisa. 15.390. Portanto, isso é importante vocês saberem. Porque mesmo que não tenham Mythorbs, eu aqui por acaso tive sorte e calhar um Mythorbs. Se vocês não tiverem Mythorbs, vocês não vão morrer. Eu aqui usei-as só por precaução, mas não é necessário. Na maior parte das runs, eu não tenho Mythorbs. Aliás, a primeira vez que eu passei, não tive Mythorbs e foi mesmo à conta. Portanto, não se preocupem porque é possível. Portanto, como eu disse, vocês aqui vão dar stall até o Law ficar a 2 turnos. E depois o Rayleigh vai atacar, vai mudar para Psy e vai tirar os beneficial effects. Portanto, não vai fazer nada de mais. Não se preocupem. Uma coisa que ele faz, é como vocês estão a ver, muda o tipo e tira os beneficial effects. Vocês aqui vão usar o Wuffy para terem full matching swats e um orb boost. E vão atacar o Rayleigh para o derrotar. Eu quando morro, revive, mas foge a seguir com a vida toda. Portanto, não faz mais nada. O Pitching aqui já não é necessário porque vocês já não vão sofrer mais dano. A partir daqui para a frente é muito fácil mesmo. Portanto, o Rayleigh revive, passem embora. E vocês vão para o último stage contra o Wuffy. Aqui, vocês vão usar o WoW primeiro. Podem trocar o Kobe para o map. É indiferente porque o Damage é que sou até o mesmo. Vocês vão usar o WoW, vão usar o Kobe ao map para dar... Vocês podem usar o Roger primeiro se quiserem o ataque 3 vezes. Porque vocês não o podem usar a seguir. Portanto, podem usar o Roger aqui. Eu não uso o Roger, como vocês vão ver. Eu aqui uso o WoW, uso o Special do Kobe ao map para tirar o limite de dano e para dar o ataque boost. E ataco. Portanto, vocês no próximo turno vão levar Special Bind. Vocês não vão conseguir usar o Special nenhum. Portanto, vocês aqui podiam usar o Roger. Nem sequer membrei disso quando estava a passar. Para ter o ataque boost 3 vezes. Portanto, é muito melhor caso vocês não tenham as personagens que eu tenho. Estão evoluídas e com tanto Candy para terem mais ataque. Portanto, aqui o Wuffy quando o revive vai ter 10 milhões de vida, aliás. E vai dar Special Bind durante 3 turnos. Espero que tenham gostado. Esta equipa foi relativamente fácil de fazer. Se vocês não tiverem, já disse, aquelas personagens que podem ser sustituídas. Espero que vocês consigam fazer este desafio porque é bastante importante para as rewards. As recompensas são muito boas mesmo. Se gostaram do vídeo, deixem aqui o like. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Para ter mais conteúdo de One Piece Reboot em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo.